Duo infantil Em primeiro lugar, Cauã e Maria Tereza Cadê sua duo, Flam? Ela foi pra casa Você vai pegar o troféu pra ela? Sim Vai lá, pegar seu troféu Você tá fazendo coleção? Dá um abraço nas meninas Gente, ele é meu primo Eu tô orgulhosa, eu tenho que falar É meu primo, gente Mas quem ensina ele a dançar bonito assim é o Ian Cadê o Ian? Oi Ian Oi Ian Tá no sangue, é verdade Olha lá, vem pegar seu troféu que você merece Que é o primeiro lugar Aê A Tete teve que ir embora Vamos tirar foto? Tinha, tira Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Agora nós vamos pro resultado Dupla, trio, adulto Em terceiro lugar Andréia, Daniela e Mariana Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha que hora Olha a bota Nossa, da hora Só um minutinho Em segundo lugar Lenora e Carolina De Uberlândia Ai, que linda Aplausos Aplausos E em primeiro lugar Trio clássico Cris Mayara Ferreira De Guaria Lembrando que todos os concorrentes De primeiro lugar Estavam concorrendo ao destaque da noite Que a gente vai descobrir quem é daqui a pouco Que vale pra 300 reais em dinheiro pra casa Aplausos Aplausos Vocês ganharam uma blusinha personalizada do ateliê da Mireme? Aplausos Aí vocês podem retirar amanhã no stand Ou chamaram no Instagram Solo juvenil Solo juvenil Em primeiro lugar Laura Antônio Aplausos 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 Categoria Grupo Eu tô deixando o amador pro final Porque foi um dos mais disputados Nós tivemos 19 competidoras Categoria Grupo Em terceiro lugar Grupo Priscila Caram De Miguelópolis Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?